Gente, começando mais um vídeo de Jack 2 Depois de falar com uma misteriosa mulher Ali Na missão passada, a gente tem que ir pra cá Por esse negócio aqui Ó Você pode chegar no e descanso do Jack 3 Você pode chegar no seu Jack 4 Você pode chegar no seu Jack 4 Você pode chegar no seu Jack 4 Antes de chegar Você pode chegar no seu Jack 4 A pouco depois de chegar Para um mais maior lanzamento Você pode chegar no seu Jack 4 E fazer um projeto de novo com um Jack 5 Você pode chegar no rosto de um rosto, tenta gritar naquele rosto. Você pode virar no ar. Você pode chegar no rosto de 360 para um rosto de velocidade. Você pode fazer flipas enquanto você paga. You can also do tricks for fun. Okay. Try to put a number of moves together to get points. Get enough points to win the challenge. Get enough points to win the challenge. You get pinations for the move. I don't even know if you wanted to get points. Try to get points. Try to get points to win the challenge of what you're going to do. Try to get points to win. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí? This area is up-limit.